Estamos aqui naquela que será a nova Faculdade de Ciências de Nutrição da Universidade do Porto, uma casa muito emblemática, ansiada, creio eu, por todos aqueles que são nutricionistas que se formaram neste espaço. Nós, nos últimos 44 anos, fazemos formação de excelência na área de nutrição e somos uma das poucas Faculdades a nível europeu onde se ensina exclusivamente nutrição e onde se formam nutricionistas. E, portanto, tenho a certeza que este será uma inauguração muito aguardada. O edifício já está aqui atrás de mim, como podem ver, um edifício bonito, há no espaço emblemático da cidade do Porto, a zona do Campo Alegre, uma zona tranquila, mas ao mesmo tempo no centro da cidade, com todas as condições para que esta se transforme verdadeiramente na casa da nutrição de todos os nutricionistas portugueses. Estamos aqui num dos espaços mais emblemáticos da nova Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. É um espaço que nós pretendemos que seja um espaço de presença daqueles que são todos os nossos estudantes que virão. Nós temos estudantes a estudar em diferentes áreas, desde a nutrição e saúde pública até a nutrição clínica, à alimentação coletiva e, mais recentemente, à gastronomia, à educação alimentar, à nutrição pediátrica, com cursos de mestrado e de doutoramento, que dão ideia deste grande portfólio, que é a formação dos nutricionistas na Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. Este será, certamente, um espaço de reunião, um espaço de convívio, um espaço de ensino e aprendizagem, que será complementado com outros anfiteatros que existem aqui na Faculdade e também com laboratórios e espaços de investigação, para além da nossa biblioteca, do local de permanência dos nossos estudantes, com as salas de estudo que farão desta Faculdade, uma das Faculdades, eu diria, únicas a nível do ensino da nutrição em Portugal. Vamos para o nosso novo espaço lá em cima, a nossa biblioteca, que é também um espaço central e muito interessante para visitar do nosso novo edifício. Estamos a subir para o primeiro piso, o piso onde temos os nossos laboratórios e também a nossa biblioteca, a Biblioteca Dr. Emílio Pérez. Esta é a nossa nova biblioteca, um espaço onde os nossos estudantes vão poder estudar, mas para além de ser um sítio de estudo, é também um local muito multidisciplinar que vai permitir realizar aqui diferentes atividades. Será por isso um espaço, tal como o Dr. Emílio Pérez gostaria, certamente, um espaço não só de aprendizagem das ciências de nutrição, mas também um espaço de cultura e um espaço de encontros de todas as culturas que confinam, de certa maneira, na nutrição, que é uma área muito multidisciplinar. Esta é uma das muitas salas que temos na nossa nova faculdade, salas que vão permitir, certamente, a melhor qualidade científica, com o melhor apoio tecnológico e com todas as condições para que os nossos alunos se sintam aqui como em casa, a casa da nutrição. Este vai ser o nosso novo laboratório de antropometria, um espaço onde vamos poder avaliar a composição corporal, trabalhar essa área essencial dos nutricionistas com os nossos estudantes, mas também permitir um apoio aos consultórios que vamos ter aqui por baixo. A nossa faculdade vai fazer-se não só de investigação, de ensino, mas também de serviço à comunidade, e este será um espaço de excelência para isso. Apesar de estarmos no centro da cidade, é uma zona muito calma, uma zona tranquila, rodeada de verde. Aqui atrás de nós temos o Jardim Botânico, um espaço que, no passado recente, viveu uma das nossas maiores poetisas, Sofia Melbrainer Andressen. Estamos aqui na entrada na faculdade e temos aqui atrás de nós um jardim mediterrâneo. A alimentação mediterrânea é talvez o símbolo daquilo que é uma alimentação de qualidade por excelência e nada melhor do que ter aqui as plantas emblemáticas do Mediterrâneo atrás de nós. A romanzeira, o cedro do Líbano, e também a oliveira aqui atrás de mim, talvez a árvore mais emblemática da alimentação mediterrânea, uma alimentação que nos protege há mais de 8 mil anos e que é um ex-libris da nossa alimentação portuguesa. Um excelente cartão de visita para a nossa faculdade.